Então pessoal, vamos lá, vamos fazer o primeiro exercício aqui, a caixinha, a gente coloca o fio, marca na segunda alça da caixinha, ok? Pula a primeira, marca o fio na segunda. Então a gente vai utilizar o alicate de Nancy, tá? Então sempre é favorável a gente fazer a dobra para o lado arredondado do alicate, para evitar ângulos vivos e evitar que esse alicate, que esse fio frature. Então nós podemos pegar aqui, tá? Antes, nesse exercício a gente vai pegar antes da dobra, vamos fazer a primeira dobra a 90 graus, ok? E a vantagem que esse alicate, ele já tem mais ou menos, né? Pode dar uma diferençazinha de alguns milímetros, mas o tamanho da caixa. Então só preciso controlar o meu, tenta colocar paralela assim, só preciso controlar o meu plano de dobra. Então, por exemplo, o fio, a gente tem que colocar ele perpendicular, ok? Colocamos ele perpendicular, vamos colocar o alicate na terceira casa, vocês podem observar aqui, ó, terceira casa, aqui de lado, ó, terceira casa e vamos fazer mais uma dobra de 90 graus, ok? Podem observar, o fio tá no mesmo plano, a gente consegue ver. Então agora, a gente vai pegar de novo o alicate, virar junto com o fio, ok? Encostar aqui atrás, bonitinho, olha lá, pra você ver que não tem distância. E aí vamos fazer, aqui que é o detalhe, tá vendo, ó? Olha como é que o meu fio aqui, ó, ele não tá 90 graus, tá vendo? Então aí a minha caixa, ela vai ficar torta. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar ele e pegar com que ele fique 90 graus, tá? Com o alicate. Agora ele tá 90 graus. Então, o fio bem posicionado, eu vou pegar, tá? E vou virar mais 90 graus, ok? Tá aqui a minha caixinha, agora eu vou pegar, pego mais uma vez, encosto na terceira casa, de novo, terceira casa, olha o alicate aqui, ó, na terceira casa e vamos ver o plano do fio, ó. Vou lá, ajusto ele pra que ele fique perpendicular ao alicate. Vou fazer a última dobra da caixa. Ó, essa aqui ficou show, velho. Nunca mais faço uma caixinha certinha assim. Então olha lá, ó, coloco ela aqui em cima, olha que show. Tá vendo? Essa deu uma diferença de um milímetro pro tamanho da caixa, mas é igual eu falei, depende do tamanho do alicate. Vem aqui, encaixo ela na posição correta, vou marcar agora na segunda alça, ó. Marquei na segunda alça, tá bom? Pego antes, agora vou fazer um pouquinho mais rápido. Pego na terceira, um pouquinho antes, mantenho o mesmo plano, faço a primeira dobra, coloco o alicate, faço a segunda dobra, mantenho o plano lá, faço o alicate, olha o plano lá, tá vendo? Tudo no mesmo plano. plano. Faço a terceira dobra, tá aqui a terceira dobra, solto o alicate, ok? Coloco de novo na terceira casinha, ó. Vejo se tá no mesmo plano, olha lá, como é que não tá no mesmo plano, ó. Solto um pouquinho o fio, mantenho o fio no mesmo plano. Agora tá no mesmo plano e faço a última dobra. Tô ficando bom nisso aqui, viu? Se eu treinar mais um pouco, eu fico com vocês, ó. Não ficou perfeito o tamanho da caixa, porque o meu alicate é um pouquinho menor do que essa caixa, mas não tem problema, isso aí vai depender de cada alicate, tá gente? Tá aqui o quadradinho, ok? Aqui, ó, vou fazer mais um aqui pra treinar, ó. Pego de novo na terceira casa, antes da dobra, antes da marca, desculpa. Mantenho o plano, 90 graus, solto o alicate, 90 graus, ok? Mantendo o plano, solto o alicate, encosto ele no cantinho, 90 graus, ok? Finalizei, solto o alicate, encosto ele no cantinho, mais 90 graus, finalizei mais uma dobrinha aqui, só acer a tela pra ficar legal. Ó, terceira dobrinha, tá aqui, ó, tudo no mesmo plano, vocês podem observar, ó. E esse é o exercício que vocês precisam fazer. Espero que ajude. Graças a Deus.